O regimental de seis minutos. Senhor presidente, deputado Mauro, parabenizo os moradores de Macapá, a capital do meu estado, cidade onde moro, pelo aniversário de 260 anos comemorados domingo, dia 4. A cidade nasceu em torno da fortaleza de São José, construída para proteger a foz do rio Amazonas e as riquezas da Amazônia. Para melhorar a vida dos moradores de Macapá, estamos investindo mais de R$ 10,7 milhões das nossas emendas em todas as áreas, na saúde, educação, segurança, desenvolvimento econômico, agricultura, familiar, titulação de quilombos. Sinto-me honrada por ter sido escolhida para representá-los nesta casa. Parabéns, Macapá. Outro tema, senhor presidente, que trato é a resistência para impedir o governo Temer de privatizar a água do subsolo brasileiro, como acenou no Fórum Econômico em Davos. Em março de 18 a 23, acontece o oitavo Fórum Mundial da Água, promovido por grupos econômicos com o objetivo de legitimar as privatizações das fontes naturais e dos serviços públicos de água e saneamento, pondo em risco as vidas das populações com prioridade ao lucro. Paralelo, acontece o Fórum Alternativo Mundial da Água, de 17 a 19, na Universidade de Brasília, um espaço plural, democrático, de resistência da sociedade civil, para impedir que os governos se tornem serviçais dos grupos econômicos. O Fórum Alternativo pretende unificar internacionalmente a luta contra a tentativa das grandes corporações de transformar a água em mercadoria, privatizando os mananciais. Também para impedir a destruição das fontes naturais por atividades econômicas, já reconhecidamente nocivas, como a mineração, o agronegócio e os agrotóxicos. O terceiro tema que aborda o senhor presidente é a resistência e a mobilização dos brasileiros, para garantir seu direito à aposentadoria. A reforma da Previdência será derrotada, antes mesmo de entrar em pauta de votação. Temer gasta fortunas do povo em propagandas para atacar seus direitos. Está rejeitado por 95% da população. Falta com a verdade, por isso já perdeu o debate. Assim, como não há rombo na Previdência, a proposta do governo não diminui os privilégios. Há leis para combatê-los, mas essa não é a vontade do governo Temer. O que quer é ampliar o mercado da Previdência privada, atendendo ao capital privado nacional e internacional. Por isso, ataca duramente os direitos vigentes dos trabalhadores, da classe média, dos servidores públicos. Machista penaliza ainda mais as mulheres, aumentando em sete anos a idade mínima para se aposentarem. Com o gatilho demográfico, o tempo de contribuição pode passar dos 49 anos. Ignora que as mulheres trabalhadoras têm dupla, tripla jornada. Por isso, podem se aposentar cinco anos antes. As professoras do ensino primário terão que contribuir por dez anos a mais do que é hoje. As trabalhadoras rurais correm o risco de nunca se aposentarem. As agricultoras familiares terão que contribuir por 180 meses, 15 anos, em vez de recolher sobre a produção como é hoje. São barreiras para impedir que se aposentem. Assim, o que a Previdência arrecada vai bancar os privilégios e aumentar o lucro do mercado financeiro. Neste carnaval, vamos botar o bloco na rua. Vamos defender o direito à aposentadoria e à água como bem comum e essencial à vida. Vamos derrotar Temer, suas maldades e sua política neoliberal. E para concluir, senhor presidente, coloco aqui ainda uma outra reclamação de uma categoria na sociedade. O governo Temer está excluindo a sociedade civil das decisões do Conselho Nacional de Assistência Social para, em seguida, acabar com o Conselho. A denúncia é dos conselheiros que não receberam suporte para participar da reunião, chamada em dezembro e que acontece nesses dias 6, 7 e 8. O governo fere a autonomia do Conselho e contraria a recomendação do Tribunal de Contas de fortalecê-lo. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão já interpelou o ministro Osmar Terra. Meu apoio aos conselheiros reunidos, apesar do governo, em defesa da participação legal e democrática da sociedade civil para deliberar, fiscalizar e implantar as políticas públicas de assistência social. Muito obrigada, senhor presidente. Eu solicito a divulgação nos meios de comunicação dessa Casa e na Voz do Brasil desse meu discurso. Muito obrigada.